O Afeganistão enfrenta mais um dia de luto por causa da recorrente violência no país. O governo afegão anunciou que pelo menos 25 membros das forças de segurança morreram em uma emboscada atribuída aos talibãs. O ataque ocorreu na noite de terça, na província de Takar, quando os militares estavam a caminho de uma operação em um distrito da região. Os talibãs, atualmente em negociações de paz com o governo afegão, não fizeram qualquer comentário até o momento. Poucas horas depois da emboscada, 11 mulheres morreram em um tumulto em um estádio de futebol perto do consulado do Paquistão, em Jalalabad. O episódio ocorreu quando dezenas de milhares de requerentes de visto estavam no estádio de futebol, próximo à representação diplomática, local determinado para espera. A aglomeração foi provocada pela retomada da emissão de vistos pelo consulado paquistanês após uma pausa de sete meses provocada pela pandemia de coronavírus. Além das 11 mulheres mortas, as autoridades anunciaram 13 feridos.